Começando mais um vídeo, pera que não conhece, meu nome é João Vilcas, mano, hoje nesse vídeo tem um carro super, super exclusivo que eu não saí da toca há uns 5 anos, é a Lamborghini Aventador, Rosso Mars Roadster, mano, que configuração linda, 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 roda preta, esse carro é fenomenal, consegui filmar em detalhes pra vocês, consegui, mano, esse carro é lindo, lindo demais, então é isso, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e se inscreve pra ver mais exclusividade dessas, hein, então valeu, fui, hein. E aí 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 A nova Defender ficou louca demais A nova Defender ficou louca Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Quem é vivo sempre aparece, mano. Olha a reduzida. Puta, Aventador Rosso Marcio, Roadster. Essa daí tava sumida, hein. Fazia uns dois anos que ela não rodava. Pô, consegui filmar pra vocês, mano. Nunca vi a primeira vez, velho. Quase caí, mano. É o Roger de um dia, caralho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.